Fala galera, lindas do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixe insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com Camilinha! Por quê? Mais uma o quê? Trollagem! É o quê? Uma trollagem, 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 trollagem. Eu tenho até uma dancinha de tanta trollagem que tem nesse canal, tem essa dancinha aqui. Trollagem, 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 trollagem. Por quê? Porque todo mundo ama, o meu público ama tanto trollagem que eu acho que virou um canal quase de trollagem. Porque toda semana tem trollagem nesse canal. Bacana. E hoje, e aqui na mansão com todo mundo, não seria diferente, não é mesmo? Sim, é verdade. Na realidade, essa trollagem tem uns dois meses que eu estou pra fazer com a Maria, tanto que eu já tinha trazido pra mansão até capinha de celular. Olha isso, olha o auge disso. É igual, eu coloquei até um negocinho atrás, porque eu fiz uma trollagem com o Vinidal Pino, derrubando o celular dele do Sky Diner, sabe? Sim. Derrubei, porém derrubei esse aqui. Aí ele almoçou em desespero. Que ótimo, né? E aí quando a gente desceu, ele descobriu que era uma trollagem. E hoje, como acontecerá essa trollagem? Camila vai me ajudar, porque eu preciso de um ângulo pra pegar a reação da galera e um ângulo pra pegar a minha encenação maravilhosa, porque eu vou derrubar o celular da galera na piscina. Eu já tô, desde que a gente acordou, dizendo que o meu celular deu pau, que tá tela verde, eu não consigo ligar, não consigo fazer nada. Meu celular tá lá em cima, eu escondi ele. Tipo assim, eu tô vivendo sem celular pra acontecer essa trollagem. Valorizem, tá? Exatamente. Tô a duas horas sem celular, só pra acontecer essa trollagem. E aí o que eu vou fazer? Pedi emprestado o celular pro João, tô pensando no Titi e na Maria, é claro que a Maria aqui é trollada nesse canal. Acho que ela é mais trollada nesse canal. Sempre, tadinha. Mas tudo bem, né? Ela ama. Ela adora. É o meu jeitinho. É o meu jeitinho. É o meu jeitinho. Enfim, vocês entenderam, né? E aí o que a gente vai fazer? Colocar pedras na capinha. E aí quando eu tiver com um celular, eu coloco no bolso e o outro, que no caso será das pedras, estará no outro bolso. Aí eu vou pegar e vou deixar cair sem querer o celular dentro da água. Só não pode confundir o celular. Que vai jogar na piscina. Deu assim, um gelo no meu coração só de pensar. Mas não vai acontecer. Não vai. Eu tenho fé. Tenho fé que eu vou acertar. E aí a Camila Maravilhosa vai me ajudar a gravar a reação deles. Porque só largar a câmera aqui não vai dar certo. Porque eu tenho certeza que eles vão sair correndo, etc. Então a Camila vai estar atrás do arbusto. Aquele arbusto ali, escondidinha, gravando pra nós a reação deles. Pra termos cenas maravilhosas dessa trollagem, incrivelmente maravilhosa. Yes! A Carol já está preparando aqui. Então, ó, o que eu fiz? Coloquei as pedras, porque senão não afunda de jeito nenhum. Eu vou até fazer um teste. Bora fazer um teste pra ver se vai afundar. Como que vai pegar? É, daí depois pegar é outro problema. Mas por isso aqui é uma capinha de um celular antigo meu. Detalhe, o celular do Titi e do João, a capinha é preta. Então aqui temos a capinha preta. E o da Maria, a capinha é rosinha igual a essa. Então tipo, se realmente cair e eles vierem, vai ser o celular deles que vai ter caído, entendeu? Não vai ser tipo a capinha rosa num celular preto do João. E aí ele vai olhar, ah tá, não é. Temos tudo. Tudo programado, tudo por hoje de canal maravilhoso, não é mesmo? Tudo pela trollagem para os seguidores. Tudo pela trollagem boa. Eu acho que eu vou até trocar a minha roupa de baixo, que eu consegui esconder os celulares, entendeu? Ah, pra você. Eu não vou poder ficar com os dois celulares, tipo, no meu bolso. Então eu vou colocar uma calça que tem um bolsão grande, pra ninguém desconfiar de absolutamente nada. Titi, você me presta seu celular, por favor? Só pra eu ligar pra minha assessora. Gente, eu tô aqui já escondida atrás do arbusto, só esperando eles aqui. Gente, o celular do Titi já está aqui, vou botar no meu bolso. Alô? Olha só, meu celular deu pau e... Ah! Titi, meu... Mano do céu! Mano do céu! Mano do seu celular com a oficina! Ai, desculpa! Meu Deus, hoje não é meu dia, mano. O meu deu pau e eu dei o meio dele. Mano do céu! Mano do céu! Pera aí, lá esse celular! Ai, desculpa! Não, é impossível! Não, é impossível, cara! Nossa, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vamo pegar a redinha aqui com a Camila que eles tão te trollando! Iiiiiiiiih! Tá aqui! E eu vou ficar em silêncio, porque eu vou trollar a Maria também. Trollado! Trollado! Gente, eles saíram correndo do sofá! Tentando! Tô muito forte o barulho, cara. Foi, né? Tipo, deu um pum! Nossa senhora! Que sucesso! Primeiro trollado com sucesso, agora eu vou trollar a Maria. Maria tá lá em cima e vou lá. Carol, penando pra tirar agora da piscina. Ela tá há três horas aqui. Eu não pensei que colocar uma pedra ia deixar... Ah! Bom que ela começou a ficar gravando só nos últimos cinco minutos, né? Ai, porque eu tô há 40 minutos. Tá beleza! Gente, a Maria tá lá em cima. Eu não sei se ela tava tendo aula ou o quê. Eu já vou deixar o celular aqui no bolso. Gente, eu não posso confundir os bolsos, pelo amor de Deus! Não faça isso! E agora eu vou lá chamar ela pra gravar TikTok aqui fora, pra fazer alguma coisa aqui fora. Marienison! Vamos gravar TikTok comigo? Lá fora que tá o maior sol. Separei, tem um muito bom! Mas Maria, vai ter que seducir o celular, porque ela tá com a tela verde, sabe? Eu não sei o que eu faço com o celular aqui no bolso. Não, já passou? Tipo, terminou o ano de garantia faz dez dias. Tipo isso. Posso só te mandar uma mensagem pra ler? Eu tenho o número dela, salvo. Tem? Tá. Amor. Olha só. Só pra te avisar que o meu celular deu pau. E... Tá com a tela verde, mano. Eu não sei o que que é. Eu não sei o que que aconteceu. Maria! Amor! Hoje não é meu dia de sorte, sério. O que você fez? Ai, Maria! Desculpa! Tira! Vou tirar ele rápido. Eu tenho muita coisa mesmo. Ai, mano! O que eu tô fazendo na minha vida? Meu celular deu pau! Mano! Mano! Sério! Ai, sério! Não, já era! Já era! Era o tempo que tá! Muita força do bebê ali, o esplástico que deu. Vai ter batendo a queda. Ai, Maria! Não! Eu vou gastar 10 mil reais de celular. Eu vou ter que comprar um pra mim e um pra ti ainda. Vou comprar um iPhone 12, Maria! Pra nós! Vou comprar um iPhone 12 pra nós! Ai, mano! Eu não consigo! Ai, Maria! Já era! Já era! Muito bom! Nossa! Tá muita coisa sem mal! E as provas que não tava concluída ainda? Camila pode aparecer! Camila pode aparecer! Trolada! Oh, essa foi boa, hein? Essa foi! Caraca! Eu meti aqui, ó! Eu meti aqui! Ela tava do meu lado e eu aqui! Lê! Olha só! Eu tirei um do outro e botei no outro. Ah! Ela colocou no bolso! Nossa! Gente, o coraçãozinho dela tá até saltado fora! Mas aí eu ia te dar o iPhone 12! Não! Aí ela tira! Aí ela tira! Ó, tá bom então! Tá bom! Não, melhor assim! Porque o meu celular também não tá com pau! Tudo faz parte dessa trollagem desde de manhã cedo! Tudo certo! E agora eu vou trollar o João também! Ai, você tá cheia de trollagem! Eu tô, né? Tô tentando trollar todo mundo da casa! E eu faço o quê? Eu consigo! Tadinha! 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 Meu celular deu muito pau! Por quê? Tá com tela verde! Desde de manhã! Como assim faz? Eu tentei ligar e tá com tela verde! Vem pro que eu te falei de manhã? Não! Não! Eu nem lembro! Não lembro! De verdade, dormindo! Você me presta só só pra avisar Lê! Que eu avisei minha mãe pelo WhatsApp da... Pelo Messenger, sabe? Eu era... Lê! Olha só! Meu celular deu pau! Deu tela verde! Eu não sei o que que eu faço! Tem alguma assistência que faça parceria? Alguma coisa assim? Como assim? Tá! Me manda então! Tá! Ai! Tem uma boa esperança! Tá! Ai! Linda! Nossa, amor! Você pega o negócio ali! Ai, caiu com a pedra pra cima! Era uma trollagem! Gente, essa não deu certo! Essa pedra caiu pra cima! Trouxe! Seu celularzinho tá aqui, ó! Nossa! Eu tô bugado! E ela que pum, pá! Caiu! Caiu com a pedra pra cima! Mas mantive a postura! Porque eu sabia que era trollagem! Não sabia não! Mais um trollado com sucesso! Já tô no meu marido! Tomei um cheat! Trollado sem sucesso! Não, vida! A sua reação primeira foi... Nossa! Aí eu... Não, amor! Não acredito! Aí eu entreguei que tava com a pedra pra cima! Não, mas eu ficava um pouco tranquilo! Porque é pouca prova d'água! Ah? Eu falei, é pouca prova d'água! Então eu falei, meu Deus! Vamos pegar rápido isso aí! Entendeu? Eu falei, vamos manter a calma! Porque com a calma a gente consegue... É, o João não deu certo! Uma pedrona pra cima! Mas enfim, meus amores! Eu espero que vocês tenham gostado! E agora quase quem caiu e deu tela verde fui eu mesmo! Espero que vocês tenham gostado! Quem ficou até o final, comenta a hashtag... Celular! Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo! Fechou, meus amores! Obrigada, Camila! Obrigada a você, cara! Todas as gravações... Amo vocês! Tchau!